Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma Leituras da Semana e olha só, essa semana rendeu! Estou aqui para te contar como é que foram as minhas leituras e para saber como é que foram as suas e para saber se você leu ou quer ler algum ou alguns livros que eu li aqui. Quero te contar que hoje encerro a minha Maratona Mãe Literatura, que foi ótima! Eu consegui cumprir 100% do que eu combinei comigo mesma, li todos os livros propostos e isso foi bem legal. Depois eu vou gravar um vídeo só sobre essa Maratona, Maratona Particular, mas que eu gostei demais. Vamos lá, foi uma semana produtiva, apesar do feriado eu trabalhei durante a semana, mas sexta foi feriado, então foi um fim de semana um pouquinho prolongado, então leituras finalizadas. Finalizei Tempo Pelo Avesso, da Regina Tacola, uma edição super bonita, olha essa capa, gente, da querida editora Jaguatirica, eu gostei muito, muito desse livro, quero trazer logo a resenha para vocês, a Regina, ela é médica psicanalista e tem uma escrita muito boa, adorei e recomendo, Tempo Pelo Avesso. Terminei o segundo livro da Grua, que eu recebi no kit, que a Grua Livros, querida Grua Livros me mandou, que o Carlos gentilmente me mandou, e li Billy Butch, do Herman Melville, eu não sabia que ele era autor, eu não tenho um conhecimento muito grande com livros clássicos, e o Herman é o autor de Moby Dick, e esse aqui faz parte da coleção A Arte da Novela, gostei bastante, achei bem triste esse livro, mas foi uma leitura muito interessante, Billy Butch, depois eu também vou trazer as minhas impressões. Acabei de acabar O Amigo, da Sigrid Nunes, essa edição bonita da Instante, eu vou contar para vocês, esse aqui o Silvio me mandou no kit que eu recebi da editora Instante, e eu vou te contar que esse aqui foi o primeiro livro que a Instante lançou no Instagram, foi quando eu comecei a acompanhá-los, e eu fiquei encantada com essa capa, fiquei louca para ler a história do Apolo e da dona nova dele, gostei bastante, um romance bonito, muito bem escrito, um tanto quanto triste, mas que me deixou encantada. Quero trazer também em breve, muito em breve, a resenha para vocês. Estou lendo aqui pelo Kindle, não vou mostrar porque até eu abrir aqui a página que está, eu não vou sair da página que eu estou lendo, depois eu mostro para vocês a capa. Eu estou lendo a palavra que resta do Stênio Gardel, é um lançamento da Companhia das Letras, eu fui convidada para participar da cabine de leitura, que vai ser a pré-estreia desse livro, o lançamento desse livro, que vai ser na quinta-feira, então eu estou super animada, estou lendo pelo e-book que a companhia disponibilizou para os parceiros. Mas já sei que eu vou receber a edição física, então depois eu mostro para vocês a edição física, provavelmente a semana que vem. Vou começar A Vida Mentirosa dos Adultos, da Helena Ferrante. Ferrante, gosto muito dos livros da Ferrante, esse aqui da Intrínseca, se não me engano foi o último livro lançado pela Intrínseca da Ferrante. Esse livro aqui, ele entrou, ele foi um dos mais votados e entrou para o nosso 12 livros para 2021, então este foi o livro que eu escolhi para ler agora em abril, A Vida Mentirosa dos Adultos. Então dia 12 teremos resenha, porque eu sempre posto a resenha no dia 12. E quero ler também os tais Caquinhos, da querida Natárcia Pontes, da Companhia das Letras, que a companhia lançou essa semana um desafio para ler cinco livros, um por dia, e esse era o único que faltava, que eu ainda não tinha lido, então eu ainda quero ler, estou um pouco atrasada, não tem problema, mas eu ainda quero ler esse, e esse aqui eu recebi, que foi um dos que eu pedi pela nossa parceria em janeiro, em fevereiro. E chegou aqui e eu quero ler. Eu amei essa capa aqui, participei do lançamento, estou muito curiosa. Então, esses foram os livros que eu li, que eu estou lendo e que eu quero ler. E aí, me conta, você leu algum desses, quer ler? Aproveito para te desejar uma ótima Páscoa, uma feliz e abençoada Páscoa, ainda dá tempo, né? E para te desejar uma semana de muita paz, muita serenidade, muita saúde, que é o que precisamos nesse momento tão difícil que vivemos hoje e te desejar, claro, ótimas leituras. Um beijo e até a próxima!